Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like. Um bom vídeo pra nós. Fallen. 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 Que que é isso, Fallen? Que beleza. Tô falando esse bondeiro. É isso, velho. E se bombear é isso aí, velho. É isso mesmo, né? Ó, ó, fala! Ele tá vivo ainda? Tem um cara ali atrás. Meu Deus! 3, 2x2? Não! Sim. E não tem kit, hein? Vamos! Presente! Que isso, Fallen? Fallen, porra! Porra! Meu Deus, professor! O cara podia ter ficado com a economia grandona. Fallen. 8 barra 1 já, velho. Que que tá jogando, viu? A sombrinha, ó. Tá só vendo a sombra, ó. Só vendo a sombra. Flashzinha do professor. Ó. Nossa, nossa, nossa. Não teve nem chance ali o cacerato. Fallen. Nossa, ele acertou de trás. Ele espetou o melão ali, ó. Pegou. Pegou. O S-Mellon também tomou. 29 de HP. 3x2. Tem 12 segundos. Ele quer cobrar aqui o Fallen. Fallen. Era C4. Era C4. Não dá mais tempo. Nossa, nossa, nossa. Que bonito, hein, professor? Que bonito, velho. Que bonito, cara. Deixou na mão agora do professor. Traz essas duas kills pra nós. Molecada mais nova. Papel e caneta aí, por favor. A aula vai ser agora. A aula vai ser agora, molecada. Ele joga demais, velho. Ele joga. Ah, tranquilidade de quem já viu essa aula muitas vezes, velho. Mas eu sempre entro na sala de aula pra ver os alunos novos se impressionando. Olha lá a tranquilidade dele. Olha lá, olha lá. Cara, com você, velho. É aquilo, velho. O bom professor faz, né, o problema ali complicado parecer uma equação simples, né? Agora o aluno burro faz uma equação simples parecer um cálculo de um... É, que nem Einstein resolveria. Tem retrof... Fallen. A humildade, Apocão. A humildade, Apocão. Caraca, velho. Eu não tenho, cara, nem o que falar, velho. Nem o que falar, cara. É eco deles, agora é eco deles, velho. Tem que fazer esse 11, velho. Não sei quantos pontos, né, a fúria vai ter que fazer de ser... The Fallen. Mas aqui começa um roundzinho legal. Fallen. É uma espada na mão dele, ele corta. Você consegue ver a extensão do corpo, né? A vara do pescador ali. Ele vai buscando, ele vai buscando. Ele não tira o olho ali da luneta. O arroz doce passou. Tô Fallen. AC4, Takuete Urks. É o Lurker atrasadinho. É o Lurker atrasadinho. É o Lurker plano B atrasadinho. Fallen. Ace. Ace. Fallen, velho. Que isso. Que homem, velho. O cara não girou o âncora lá do Nauk. Não girou ainda, girou só agora, ó. E aí consegue aqui, meu Deus, consegue... Pelo amor de Deus, caganito. Porra, cara. Meu Deus do céu. 1x2. Fake Plants. Ele vai vir agora. Você, Fallen! Você joga demais, porra! Vamos, professor! Vamos, Fallen! Vamos! Porra, brinca com os garoto! Brinca com os garoto, porra! Que beleza, professor! Que beleza! Eu fico quietinho, só aprendendo, velho. Que beleza! Levou o Arte lá na rampa? 3x4. Fallen tá vivo ainda? Ou não? Porque não apare... Tá? Ou não? Tá? Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Fallen. Caramba, avisaram, Fallen. Alguém na ice, botou. 4x2? Tudo na mão de Vini e de AW ali na oizão? Clicou, vai abrir. Clicou, vai abrir. Fallen! Fallen! Cuidado! Não é brincadeira, velho. Jogar... Fallen! Fallen, fantasma! Olha! Foi esse? Não, foi uma kill do Yuri e 4 do Fallen. Tá aí, velho. Fallen, fantasma, velho. Veio esse pezinho atrasado, hein? Fallen. Caramba, isso aqui é um round armado. Olha o que a gente tá... Fallen! Fallen? Que tiro são esses, Fallen? Não tire-se. Será que ele tá usando, né? 3x1, tudo na mão do Mutiris? Momento aí, né? Fallen! 6x3. Não vem pezinho. 4x3. Os três já estão aqui no bombear. O Fallen vai fazer o HEzinho, ó. Pega. Pega a visão, ó. Ó, abriu a cortina. Já botou ali, ó. Já entrou na sala de aula. Toma! Toma! Ó! Toma! Toma! Olha, que bonito, velho. Que bonito. Olha, como é bom, velho. Como é bom, eu falo, velho. Eu quero ver alguém no mundo, ver o nosso time do jeito que tá, toma um pau no primeiro mapa, tá tomando o segundo mapa, mas nós acredita, velho. Nós acredita, velho. E os caras lá dentro também acreditam, velho. Não tem o que fazer. O cara tá fechando ele ali, velho. Só que o Fallen tá de olho nesse cara. Ele tá ligeiro, velho. Ele sabe que isso vai acontecer, ó. Presente, professor. Presente. Presente, professor. Que ala, velho. Não é possível, velho. Não é possível que a gente não consiga ganhar esse round. Ajuda ele, Art. Ajuda ele, por favor. Fale, eles não perdem, não, com isso aqui. Beleza. Fale! Eu quero! Presente, professor. Olha.